É isso aí, vamos pra mais uma aula, cheguei a engasgar aqui Vamos pra mais uma aula, agora uma aulaça, não que as outras não sejam Mas essa aqui é das mais pedidas, né? Virada usando o Paradiddle Antes disso, quero pedir pra você se inscrever no canal, não deixa de se inscrever no canal Pra que Wesley? Pra você receber as próximas aulas, o YouTube te avisa, cara, olha que moleza Você não precisa ir lá toda vez, ver se sai um vídeo novo, não, e você se inscrever no canal E clicar no sininho, não deixa de clicar no sininho O YouTube te avisa quando sair aula nova, olha que moleza Outra coisa, não deixa de dar uma conferida nos cursos No link da descrição, que tá na descrição desse vídeo, dessa aula, tá aí embaixo Link da descrição, dá uma sacada, tem os cursos, cara, sobre viradas, viradas avançadas Onde a gente aprende, o Paradiddle é um rudimento, né? Onde não aprende apenas virada com o Paradiddle, mas virada com o Double Paradiddle Com Single Rotamacui Double Rotamacui É... Sixth Stroke Hall E aí, por diante, tudo explicadinho, passo a passo, como unir eles Porque não adianta você só pegar isso aqui, ah, eu sei fazer Você só sabe fazer, tá ruim, né? Não é só saber fazer a parada Tem todo um macete envolvido por trás disso, por mais que você saiba fazer bem Então tá tudo explicadinho, tem cursos aí de tudo Vai lá, depois você vê aí no link da descrição desse vídeo Vamos logo pro que interessa, por objetivo desse vídeo aqui Que é falar sobre o Paradiddle, a virada com o Paradiddle É... O Paradiddle, se você não conhece É como um zaço, né? É um dos 40 rudimentos Que é direita, esquerda Direita, direita Depois É... Esquerda, direita, esquerda, esquerda Aí tem os acentos, né? Não tô... Não quero falar aqui da técnica que usa Do down, do up, do... Técnica de moral Eu quero fazer um negócio fácil pra você entender logo Então não vou nem falar de acentuação, tá? Agora É... Só a manulação O que é a manulação? É a ordem das mãos Quando entra a direita, quando entra a esquerda Então, direita, esquerda, direita, direita Depois esquerda, direita, esquerda, esquerda Isso aqui é o famoso Paradiddle Se você não... É... Não conhecia, né? Pelo menos... Sei lá... Já ouviu falar alguma coisa, né? E uma coisa muito comum Quando se fala em virada com o Paradiddle É... Passar a mão direita pro... Pro tom surdo E manter a esquerda na caixa É... A forma mais comum que todo mundo pensa Vamos virada com o Paradiddle Mão direita nos tambores E esquerda na caixa Por mais que ninguém nunca tenha te explicado isso Mas é um negócio meio intuitivo, né? É igual quando vão tacar uma bola no terror, assim Tacar uma bola no terror Eita, você... Não, não... Eu não vou nem meter a mão na frente Vou ficar tranquilão Não, cara Se quiserem tacar uma bola no terror A primeira coisa que você vai fazer é assim Por mais que você diga que não faça Por quê? Porque é intuitivo Isso é do ser humano Então, quando você pensa em virada com o Paradiddle Por mais que ninguém nunca tenha te ensinado É meio natural você pensar Mão direita aqui nos tambores E... Nos tambores que eu digo tom surdo, né? Que caixa também, bumbo, também é tambor Então... Mão direita aqui no tom surdo E esquerda na caixa O que rola lindamente, né? Dá pra fazer, ficar dentro do tempo Tudo mais Mas é uma coisa muito básica Soa muito como iniciante E eu não tô falando que é errado Isso não é a questão que eu tô falando O negócio é que soa muito como iniciante Apesar de encaixar direitinho e tal Uma coisa interessante Que aí você deve começar a se atentar É nas acentuações Por quê? Porque a manulação do Paradiddle A gente não mexe Por quê? Porque senão deixa de ser Paradiddle, né? O Paradiddle tem aquela manulação O que é manulação? Repetindo É a ordem das mãos Quando é direita e quando é esquerda Direita, esquerda, direita, direita Esquerda, direita, esquerda, esquerda Essa é a manulação do Paradiddle Então se você mudar essa manulação Fizer 3 de direita Já deixou de ser Paradiddle Pode ser que você faça Paradiddle É uma variação Mas não é mais Paradiddle Então na manulação a gente não pode mexer Então o que a gente mexe nos acentos Que é uma coisa interessantíssima Que você já deve começar a se atentar Porque fica interessantíssimo, né? Se a gente fizer a virada dessa mesma forma Com a mão direita nos tambores maiores E a esquerda na caixa A gente pode acentuar na cabeça 1, 2, 3, 4 Tempo aqui, né? 2, 3, 4 Vamos marcar o tempo com o Hi-Hat E aí vou acentuar Na cabeça aqui, né? No 1 Quando é o Hi-Hat eu acentuo Certo? Que também é muito comum Apesar de ficar certo Certinho Um negócio legal Mas sou como iniciante, né? Uma coisa interessantíssima É você deslocar esse acento Em vez de deixar o acento na cabeça Aí você desloca ele pro segundo Por quê? Paradiddle é a semicolcheia Ou seja, 4 notas por tempo Essa e direita, esquerda, direita, esquerda Tem 4 1, 2, 3, 4 E depois ao contrário Esquerda, direita, esquerda, esquerda Também são 4 1, 2, 3, 4 Então ele é formado de 2 grupos De 4 notas, né? E a gente está acentuando em toda a primeira 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vou marcar o tempo no bumbo aqui Não, marcar o tempo aqui É melhor Eu vou fazer na caixa Acentou na primeira Acentuando na segunda Beleza? Agora acentuando na terceira A gente não está distribuindo ainda, tá? Acentuando agora na quarta Esse é um dos mais difíceis Porque o paradido é direita e esquerda E no final vem duas de direita Observa que se você acentuar na quarta Ele vai ter uma fraca de direita E depois a próxima é forte de direita Então você tem que fazer uma fraca e logo em seguida uma forte A mesma coisa para o outro lado Quando começar com a esquerda A segunda parte paradida Esquerda, direita Esquerda fraca e esquerda forte Então E depois 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sacou? Acentuando na primeira 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Acentuando na segunda 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Acentuando na terceira 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Acentuando na quarta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso é uma coisa Que você tem que começar treinando pad Por quê? Porque às vezes você vai animadaço para bateria E vou arrebentar agora Eu sei como é que faz Não significa que você sabe como é que faz Que vai conseguir fazer Se você é assim Só saber como é que faz Ele é ótimo Todo mundo saber tocar bateria Já via vídeo aí no YouTube E já resolveria Mandava ver Por isso que existem professores Mentores Para te dizer o passo a passo O caminho de seguir E te acompanhar Para ver qual nível você está Onde tem mais dificuldade Justamente para você progredir Porque só saber não adianta Aproveitando O link na descrição aí Desse vídeo Estão todos os cursos aí Para você aprender que é uma beleza E aí cara Quando você estiver resolvendo isso Eu não digo deixar tudo resolvido Ah, estou fazendo com a beleza Está fluindo Não, mas quando você começou a fazer interessante Começou a fazer mais Melhor do que antes Aí você já pode vir Começar a fazer na bateria Porque esse estudo na bateria Também ajuda A melhorar o anterior Que é a manulação E tudo mais E aí a gente vai começar A acentuar na cabeça Lembrando sempre Com aquele lance A mão direita nos tambos maiores E a esquerda na caixa 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Bonito, né? Dá um certo swing baneiro aí nesse negócio Agora, acentuando na terceira 3, 4, 3 O que pode acontecer é, em vez de você acentuar só a terceira Você pode fazer, acentuar também a quarta As duas duplas também fica bonito Principalmente se for a saída Eu fiz algumas vezes aqui dessa forma, também fica bonito Agora, acentuando na quarta 3, 4, 3 Agora isso aí você também pode fazer aqui Entre o high e o high-hat Acentuando na primeira Agora na segunda Voltou na primeira Enfim, mas como nós estamos falando de virada Vamos parar por aqui, por isso por enquanto Na levada, né? Vamos voltar pra virada E aí, depois que você já ter estudado Acento na primeira, na segunda, na terceira, na quarta Aí a gente começa a intercalar isso Aí começa a vir aquele lance interessante Aquele molho, né? A gente fica aqui acentuando Quer dizer, acentuando nada, né? Fica normal Nota fantasma E acentua essas variações E acentuando nada, né? Cara, essa brincadeira com as acentuações, né? São coisas lindas O que pode acontecer É você começar a tirar a esquerda Da caixa E começar também a variar Também fica bonito Aí aqui também já dei uma mexidinha em algumas notas Pra você começar a variar o paradido Aí já é um outro passo Que depois de você limpar isso Aí você mexe numa notinha Em outra Que aí você já começa a tirar aquela cara de paradido também Você já mudou a acentuação Já deu um up Que muitas vezes nem paradido mais parece Aí você muda uma nota Repete uma esquerda em algum lugar Pra tirar a característica de paradido Vem fazendo Aí umazinha lá na frente Você tira Você começa a criar Algumas paradas interessantes Ó Eita glória Por aí Deu pra sacar? Fica lindo demais, cara Começa a treinar isso Vai devagar Vai pro pad Começa a acentuar a primeira Acentuar a segunda Depois acentuar na terceira Acentuar na quarta Depois começa a passar isso Pro A mão direita Os tambores maiores A esquerda na caixa Depois começa a variar isso Começar a transferir a esquerda Pros tambores maiores também E lá na frente Você começa a dar aquela Mexida De acordo com o gosto Aquele sal a gosto Sacou? É isso aí Lembrando Se inscreve no canal Não deixe de clicar no sininho Pra você não precisar Ir lá toda vez No perfil do Youtube Ver se sai um vídeo novo Se tem aula nova Pra você aprender Não O Youtube te avisa Ela te notifica E mostra aí pra você Que tá rolando a aula nova Então pra isso Você tem que não só se inscrever Mas clicar no sininho Beleza? E vai lá no link da bio Da bio não Da descrição desse vídeo Tem na bio também Do canal e do Youtube Mas também Tá o link aqui na descrição Desse vídeo Que é mais fácil E também aí No primeiro comentário Se eu não me engano Então Vê aí na descrição desse vídeo Tem os cursos aí Cara Vê aí Vê aí Que você não vai se arrepender Beleza? É isso aí Na próxima Tamo junto Vamos nessa Tchau 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 Tchau